A guerra traduzida, seguimos com a imprensa ucraniana, 14 de junho, já tocámos aqui no tema do acordo assinado hoje entre Ucrânia e Estados Unidos da América, no episódio dedicado à imprensa russa, é também um tema em grande destaque na imprensa ucraniana e além dos Estados Unidos da América, também o Japão assinou um documento semelhante com Zelensky. O objetivo aqui é estabelecer um compromisso destes países para com a defesa a longo prazo da Ucrânia. Joe Biden disse que o acordo com Kiev representa uma visão para uma Ucrânia forte e resiliente, com uma paz justa e que contribui para a recuperação económica e da infraestrutura energética da Ucrânia, que como sabemos tem sido tão atacada pelas forças russas. O texto afirma que os Estados Unidos comprometem-se a apoiar a Ucrânia no desenvolvimento de uma força moderna e interoperável, Planato, que possa dissuadir inimigos e, se necessário, defender-se contra futuras agressões. Isto inclui o desenvolvimento da defesa aérea e anti-missas, também da segurança informática e das capacidades marítimas da Ucrânia. Os Estados Unidos também se comprometem a trabalhar na aquisição de esquadrões de caças modernos, incluindo os F-16, mas não só. Já o acordo com o Japão, Miguel, é considerado um documento ímpar com um dos países mais avançados a nível económico e a nível tecnológico em todo o mundo. O Japão vai fornecer à Ucrânia 4 mil milhões e meio de dólares ainda este ano e continua a apoiar o país ao longo dos próximos 10. Os dois países, Japão e Ucrânia, concordaram em cooperar em matéria de segurança informática, também no combate à interferência estrangeira, ainda no combate ao crime organizado e garantia da ordem marítima. A mesma notícia em manchete no Kyiv Independent. E da manchete do Kyiv Independent passamos para a do Kyiv Post, que é uma entrevista à Roberta Metsola, Presidente do Parlamento Europeu, faz uma antevisão da Cimeira de Paz na Suíça, que arranca amanhã. Roberta Metsola explica que o objetivo desta conferência é encontrar pontos em comum e fazer progressos em questões que não só fazem parte da fórmula de paz do Presidente Zelensky, mas também são de grande importância para a comunidade internacional, sejam elas a segurança nuclear, alimentar ou outras questões humanitárias. questionada sobre quais é que são os principais obstáculos que impedem a Ucrânia de aderir mais rapidamente à União Europeia. A Presidente do Parlamento Europeu baixou expectativas, diz que a adesão é um processo baseado no mérito e não existem atalhos. Cada país tem a sua própria trajetória de negociações, onde os direitos e obrigações que constituem o corpo da legislação da União Europeia devem ser adotados e as reformas necessárias devem ser implementadas. Metsola saúda, no entanto, à Ucrânia por ter mostrado determinação ao adotar um conjunto de reformas difíceis, nesta altura, quando foi concedido o estatuto de candidato à União Europeia em 2022. E quanto à possibilidade da Ucrânia vencer o conflito, vencer a guerra, Metsola acredita que essa possibilidade ainda existe. Diz a líder europeia que a Ucrânia pode deter Putin com o apoio do Bloco Europeu e de outros parceiros que pensam da mesma forma, claro está, muitos deles vão estar presentes nesta cúpula internacional na Suíça. Para atingir este objetivo, há que agir de forma rápida e decisiva. Para Roberta Metsola, o Ocidente deve não só continuar a ajudar a Ucrânia a defender-se, como deve ir mais longe nas sanções à Rússia. No entender da Presidente do Parlamento Europeu, é também importante garantir que a liderança russa é levada à justiça por todos os crimes que cometeu contra a Ucrânia. A fechar, a Ucrânia acredita que a Rússia está a preparar-se para um grande ataque antes da cimeira da NATO em Washington. É uma notícia em destaque no New Voice of Ukraine. Esta ofensiva significativa deve acontecer nas próximas semanas, dizem as autoridades ucranianas, para impedir quaisquer sucessos militares da Ucrânia e também para perturbar a celebração do 75º aniversário da NATO durante a cimeira da Aliança nos Estados Unidos, que decorre no próximo mês. Acrescentam às autoridades que não deve haver ilusões de que este verão vai ser um verão difícil para a Ucrânia. Dessa culpa da NATO, Zelensky não espera ser convidado para aderir à Aliança, mas acredita em dois resultados. Um deles, mais fornecimentos de sistemas de defesa aérea, outro, medidas concretas para a adesão da Ucrânia à NATO. Destaques da imprensa ucraniana. Destaque da imprensa ucraniana.